Como vocês devem imaginar, eu recebi uma dezena de perguntas aqui sobre Covid e resolvi a fazer um vídeo aqui para tentar discutir um pouquinho os pontos e pensar com vocês como viver essa crise, né? E acho que começar parafraseando o meu sócio aqui, o Anderson, que fala, putz, a maior opcionalidade, a opcionalidade de maior valor que vocês têm agora é continuar vivos, né? Porque essa crise vai passar, depois a gente vai ver uma aceleração importante da economia e vai passar e você vai criar uma nova normal aonde podem ter grandes oportunidades para empresas mais ágeis que nem as startups. Então ficar vivo tem um valor muito grande e isso pode implicar em ter que tomar decisões difíceis e duras no curto prazo. Então para a gente esse é o grande mindset importante do do pessoal ter nesse momento mais agudo da crise que a gente deveria fazer tudo que a gente pode para continuar vivo. E o que que é isso, né? Uma das grandes dificuldades que a gente vai ter aqui é caixa, então preserve todo caixa que você puder e se você tiver que renegociar contratos, repensar o seu quadro de funcionários para fazer isso, faça. Não conte com o mercado de funding, tá? No curtíssimo prazo, eu acho que a gente tem vários momentos nesse mercado e a gente já vai discutir isso um pouquinho, mas se prepare para o cenário onde você vai ter uma restrição muito grande de funding e além disso você pode ver uma queda muito significativa nas suas vendas, né? Pessoal mais B2C, pessoal de disposable income, principalmente pessoal atrelado a lazer e turismo, já viu uma queda monumental nas vendas, a gente tá falando de quedas de 85, 90% do faturamento, então não é pra se planejar pra uma operação que não queime caixa com o seu faturamento atual, é pra se planejar pra uma operação que não queime caixa com faturamento substancialmente menor do que o que você tem hoje, né? Tem outras empresas que vão ser um pouco mais resiliente, o pessoal de SaaS, o pessoal mais B2B tende a ser um pouquinho mais resiliente, mas você também vai ver efeitos de segunda ordem, né? Se você vende pra varejo, você já deve estar sentindo isso, que o seu cliente não tá trabalhando, não tem faturamento, se você vende pra transporte também, então você vai ver churn, você vai ver clientes renegociando, você vai ver uma desaceleração importante no processo de venda também, porque simplesmente do outro lado o interlocutor tá preocupado com outras coisas que não comprar o seu produto, então isso vai ser doloroso, você tem que pensar bastante como é que você vai se adequar a esse cenário, quanto você vai perder de faturamento, quais os cenários e aí eu, e como isso se fala com o seu caixa, né? Então eu criaria uma análise simples de, ah, o que que acontece se o meu faturamento cair 25%, cair 50% e o que que eu faço na minha organização em cada um desses cenários e quanto tempo de caixa isso me dá. E não tô dizendo pra você ir direto pro cenário mais agressivo, aonde você perde mais faturamento e tem que fazer cortes mais profundos, mas ter esse mapeamento de quanto tempo de caixa você tem em cada um dos cenários e dado o que você faz é super importante pra você poder tomar as decisões corretas, né? Por outro lado, eu acho que você também deve ficar muito atento a oportunidades que vão surgir nesse mercado, né? Putz, se você é uma empresa que vende eficiência, né? De repente o pessoal que tá precisando reduzir custo vai fazer esse trade-off de uma solução mais cara por você. Se você é uma empresa que resolve uma dor que antes você era uma aspirina, agora você virou um thumb flu, né? Isso aconteceu com várias pessoas, aconteceu com o pessoal de mental health, aconteceu com o pessoal de transporte privado, aconteceu com o pessoal de delivery e pode ser que isso aconteça também na sua indústria. Então eu estaria muito atento em como que você reposiciona a solução, reposiciona o produto, reposiciona o seu pitch comercial e de repente acha aí uma avenida importante de crescimento, né? Também é importante notar que nesses momentos de crise você pode ter uma redução significativa de caque, né? Vai ter menos gente comprando aqueles que... indo atrás dos clientes que você tá buscando e pode ser aí uma oportunidade, né? Principalmente quem tem competidores estrangeiros que vendem em preço em dólar pode estar vendo aí uma oportunidade significativa de converter esse cara nesse momento. Talvez você tenha aqui um lag, né? O cara não consegue prestar atenção nesse momento específico porque ele tá resolvendo questões maiores, mas que no médio prazo pode ser uma oportunidade interessante de conversão, né? E aí eu acho que como última grande coisa no lado da startup é pensar qual que vai ser a nova normal, né? O mundo vai passar, a gente vai sobreviver e a gente vai existir um mundo do outro lado, mas esse mundo vai ser materialmente diferente do que era até agora, né? A gente vai ver na retomada, por exemplo, umas empresas de repente começando a investir, mas querendo manter o overhead baixo. Então, putz, como é que você cria soluções de digitalização de overhead que diminua a necessidade de pessoal aí? Você vai ter um evidenciamento de que as empresas mais ágeis e mais digitais sobreviveram. Então, nesse contexto, o que os grandes corporates vão fazer pra se digitalizar ainda mais rápido, né? Todo mundo já experimentou trabalho remoto. Como é que o mundo muda em trabalho remoto? Então, a gente vai ter um monte de ramificações importantes, né? Da crise que a gente está vivendo e que vão mudar a normal do mundo. E dado isso, como é que você se posiciona? Quais são as oportunidades que surgem pra você? Eu estaria gastando bastante tempo enquanto você está nesse período de sobrevivência pensando em como que você vai se posicionar na hora que as coisas se acelerarem. E pra quem que você vai ser Tamiflu em vez de ser uma vitamina, né? E aí, a última coisa aqui é pensar um pouquinho o mercado de funding, tá? O mercado de funding vai passar por uma mudança grande. A gente, honestamente, não sabe aonde ele vai acabar. O mercado de late stage tende a esfriar um pouco mais rápido do que o de earner porque como o de earners apostam de muito longo prazo o pessoal continua investindo porque essas safras vão maturar daqui a 5 ou 7 anos mas o pessoal de late stage ali você tem uma restrição mais rápida do funding e uma mudança grande de valuation. Então, a gente vai ver muita gente tendo dificuldade de levantar later stage rounds. A gente vai ver valuations sendo corrigidos e isso impacta a cadeia como um todo, né? Porque na hora que a gente tem mais incerteza nos late stage rounds os fundos têm que tomar atitudes mais conservadoras crescer as empresas um pouquinho menos dar a possibilidade delas eventualmente break-vary se não for ter o late stage funding. Mas no curto prazo o que você vai ver é a gente lá na Redpoint está fazendo isso e a gente já vê nos nossos pares também fazendo é um foco muito grande no portfólio então aqui pelos próximos até as coisas entrarem em regime, né? E todo mundo ajustar as operações o foco está nas empresas do portfólio está em ajudar esse pessoal a replanejar tomar as decisões a entender qual vai ser o novo contexto então os processos de investimento agora andam um pouco mais devagar ou bem mais devagar mas ali na frente assim que as coisas se encaixarem a gente espera que o processo volte a andar em ritmo normal com pontos de referência diferentes então a gente vai ver pontos de referência de valuation diferentes de cash burn diferentes e vai ver no médio prazo como esse mercado se normaliza principalmente com os larger rounds com os growth equity rounds voltando ao mercado mas esse é um período que a gente pode esperar aqui de 18 a 24 meses então eu planejaria caixa pra durar bastante tempo muito mais do que os 12 a 18 que a gente vinha vendo o pessoal praticar antes, tá? E dito tudo isso eu posso estar errado e aí eu vou pegar meu outro sócio o Romero que fala, né? O paranoico pode estar errado milhares de vezes porque ele sobrevive cada uma delas, né? O otimista ele só precisa estar errado uma vez que ele quebra naquele evento e não sobrevive e voltando ao ponto de que a opcionalidade que tem um valor super grande é melhor a gente ser paranoico tomar as medidas difíceis preparar essas empresas pro inverno nuclear e depois, se isso não se materializar se a gente vê que o cenário não é tão crítico assim a gente reacelera para as empresas volta ao modo de crescimento é sempre mais fácil pra cima do que pra baixo então não é um momento bom não é um momento agradável mas é onde a gente vê os grandes líderes emergendo tomando as decisões difíceis conseguindo manter a empresa engajada em entregar o valor que ela se propõe a fazer e esse é o teste de fogo pra todo grande empreendedor vamos passar nisso junto conte com a gente no que puder ser útil e tome as medidas duras o mais rápido possível pra que você possa continuar aqui e ter a opcionalidade da sua sobrevivência espero que ajude se tiver mais perguntas manda aqui embaixo e vamos falando valeu, obrigado obrigado e aí e aí